Música Vem consulta, vai vendo que é desse jeito São Paulo não é bagunça, tem que manter o respeito Vixe, essa é o Vaz de Pedra, terra da garoa Radinho, contato monstro, pra dinheiro e mulher boa Aqui, é só os bravos, os frutos, moleque e zica Nós temos disposição de matar um leão por dia É, é vários band, é só monstro envolvido Tudo muda a todo instante, menos nossa fé, então Pai nosso que estás no céu, santo é o teu nome Posta bonitão na pista de rolê com camarada Pesado na cifre ouro, nave de roda cromada Se o baile é bom, eu conheço na entrada Cheio de mulher bonita, cheio de nave portada Nosso time rouba a cena É só vagabundo chico, segurança abre a fila Porque o nosso John de é VIP, camarote reservado Mas só entra classear A champanhe já tá no gelo e as gatas tão no sofá Vem consulta, vai vendo que é desse jeito São Paulo não é bagunça, tem que manter o respeito Vem consulta, ser feliz, se a vida é curta Com dinheiro ou tem dinheiro, nosso bonde tumultua Vem consulta, vai vendo que é desse jeito São Paulo não é bagunça, tem que manter o respeito Bicho, é selva de pedra, terra da garoa Radim, contato monstro Pra dinheiro e mulher boa Aqui, é só os bravos, os brutos, moleque e zica Nós temos disposição de matar um leão por dia É, é vários band, é só monstro envolvido Tudo muda a todo instante, menos nossa fé em Pai nosso que estás no céu, santo é o teu nome Posta bonitão na pista de rolê com camarada Pesado nosso infioro, nave de roda cromada Se o baile é bom, eu conheço na entrada Cheio de mulher bonita, cheio de nave importada Nosso nosso time rouba a cena É só vagabundo chico, segurança abre a fila Porque o nosso John de é VIP, camarote reservado Mas só entra classe A Classe A A champanhe já tá no gelo e as gatas tão no sofá Vem consulta, vai vendo que é desse jeito São Paulo não é bagunça, tem que manter o respeito Vem consulta, ser feliz se a vida é curta Com dinheiro ou sem dinheiro Nosso bonde tumultua Tumutua